A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome, qualquer coisa que leve ao Perseus. Isso aí tá parecendo uma agulha no paredo. Num campo de palilhos. Talvez essa agulha tá em casa. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. A CIDADE NO BRASIL Prep your jaw? Aquela com certeza não foi bem. Bill? Hora de acordar. Chegou. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Heskey. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus. Você tá em segurança aqui. Ei, Puncher. Como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Ei, Sims. Você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bill, você tá com Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BO A4, Hipcote, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que cê não pergunta. Hipcote vem sofrendo pra caralho. Então o nosso dever é proteger o recurso e dar o fora. Relaxa. A gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho ou facinho? Headset ligado. Pássaros confirmar prontidão. Badger 9-1 pronto pra ir. Badger 9-2 pronto pra ir. Badger 9-3 pronto pra ir. Todos os pássaros. Vamos, vamos, vamos. Acelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar más notícias? Porque cê é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso Hipcote vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada, fazendo desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Purchos. Ah, merda. Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode tá olhando pra uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Purchos apareceu no radar. Aproximando da fila agora. Entendido. Um momento pra estabelecer uma zear. É RPG. Jampo 2. Poco neles. Na torre do sino, Bell. E aí, porra! 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 Vamos nessa. Você tem que ser, Dark. Não é como se as duas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Nossa fonte vê os russos num prédio, no centro da cidade. Vamos lá, Bell. Vai na frente. Vamos lá, Bell. Vai na frente. Continuou-se aqui. Você atacou-se lá. Granada chegando. Continuou. Trocando o piloto. Vamos lá. James, Bell. Esse é o prédio. Vamos matar o fogo. A gente consegue. Não estaria por nada. Não está por nada. Vamos atrás de vectors. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?